Não me abraça, ao mesmo tempo não me sinto abraçado Você me beija, ao mesmo tempo não me sinto beijado Parece que você é um fantasma nessa casa Te ver ou não te ver, pra mim não tá mudando em nada Me assusta ter você, e mesmo assim fazendo falta Se seu amor acabou, e tudo esfriou Se eu morri pra você, deixa eu viver Se seu amor acabou, e tudo esfriou Se eu morri pra você, deixa eu viver Deixa eu viver Parece que você é um fantasma nessa casa Te ver ou não te ver, pra mim não tá mudando em nada Me assusta ter você, e mesmo assim fazendo falta Se seu amor acabou, e tudo esfriou Se eu morri pra você, deixa eu viver Se seu amor acabou, e tudo esfriou Se eu morri pra você, deixa eu viver Deixa eu viver Me feire, saliente Esse é Guadil safado, tem sentimento, senta ao vivo, hein? Vai, tá gostoso E aí, Minu espalhou pra todo mundo Mexeu a boca pra dizer que tá feliz e me perdi Que seu beijo vai virar assunto Mas o assunto foi eu Aparecendo de mão dadas contra alguém Jogando na cara que eu te superei Doeu, eu sei Até parou de conversar Fechou a cara, não parava de me olhar Eu vi de longe só voltar pro cima Indo de água abaixo, assistindo a minha Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo é pouco pra falar dor Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Cão que late não morde Cão que late não morde Mais um assunto foi eu Aparecendo de mão dadas contra alguém Jogando na cara que eu te superei Doeu, eu sei Até parou de conversar Até parou de conversar Fechou a cara, não parava de me olhar Eu vi de longe só voltar pro cima Indo de água abaixo, assistindo a minha Vai Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo é pouco pra falar dor Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Cão que late não morde Cão que late não morde Fala minha galera de lagarto Mike Sun Daíque Paredinha Israel e Rodolfo Chama Mari Fernandes Pra tocar no Faredão Suicenta G4 Hoje é safado Seis horas da manhã E eu bebo virado Com o som ligado pensando em você Já liguei várias vezes Mas não me atende Tô quase doente de tanto sofrer Na batida do grave Batendo sem compaixão No som desse bregão Toca no meu coração Eu já bebi tudo que tinha pra beber Só não esqueci de que devia esquecer Eiei, 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 eiei Com papo de cachaça no coração de você Lapada de saudade que maltrata e faz doer Volta a beber Senão eu volto a beber Eiei, eiei, eiei No capo tem cachaça no coração de você Lapada de saudade que maltrata e faz doer Volta a beber Senão eu volto a beber Capricha Capricha Fala meu parceiro Juliano Top Luz Vitor Craig Meu parceiro Juninho J.M.C. E a batida do grave batendo sem compaixão No som desse bregão Toca no meu coração Eu já bebi tudo que tinha pra beber Só não esqueci de que devia esquecer Eiei, eiei, eiei No capo tem cachaça no coração de você Lapada de saudade que maltrata e faz doer Volta a beber Senão eu volto a beber Eiei, eiei, eiei No capo tem cachaça no coração de você Lapada de saudade que maltrata e faz doer Volta a beber Senão eu volto a beber Faça pra lá seu conozapá As vezes você se pergunta O que eu fiz Aonde eu errei Muitas vezes o erro não está em você Mas sim na outra pessoa Não tá me fazendo bem Não tô certo fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu Em risco Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender Mas não O erro não está em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela por ligar pra mim E a outra culpa é só minha por não resistir Parte dessa culpa é dela por não resistir Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender Mas não Vou te prender Mas não O erro não está em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a outra culpa é só minha por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a outra culpa é só minha por não resistir Sofrimento demais, hein? Fala meu parceiro Roberto Crede Meu parceiro Ramon Paredão Avalanche Você é repertório inovado Vem com o gordinho safado Que feliz Solente Sou cento de quatro Eu tenho na melhor fase da minha vida Sem chances de ter recaída Não vim me chamando de amor Foi você que me errou A gente acabou Não adianta querer me lembrar do passado Eu sei que foi gostoso Mas você fez errado Para que ainda tem sentimento 99 não é 100% Parece Que você sabe Quando eu Tô vulnerável Entra na minha cabeça Faz maior estrago Parece Que você sabe Quando eu Tô vulnerável E o pastor da minha certeza Ir por cama abaixo Fala meu parceiro Gabriel da Mix Lancer Galera de Lagarto Prepara o whisky, viu? Essa é pra tomar cana Fala meu parceiro Bertinho Tatu Eu tô na melhor fase da minha vida Sem chances de ter recaída Não vim me chamando de amor Foi você quem errou A gente acabou Não adianta querer me lembrar do passado Eu sei que foi gostoso Mas você fez errado Para que ainda tem sentimento 99 não é 100% Parece Que você sabe Quando eu Tô vulnerável Entra na minha cabeça Faz maior estrago Parece Que você sabe Quando eu Tô vulnerável E faz toda a minha certeza Ir por cama abaixo Restaurante e rega estrada Meu parceiro G1 Fala meu parceiro Juninho de Leita Meu irmão Repertório novo! L Ásio E as pessoas estão Tô vulnerável Mas as pessoas estão Covarde esse meu coração Que não me deixa te esquecer Eu entro em outra relação Só pra fazer alguém sofrer Quando tô me apegando Aí você liga só pra bagunçar minha vida Isso cê sabe bem Tem você me usando e eu usando alguém Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Trocando quem presta por quem não presta Trocando quem presta por quem não presta Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Trocando quem presta por quem não presta Trocando quem presta por quem não presta Tintação é quando a cabeça proíbe, mas o corpo desobedece Covarde-se meu coração Que não me deixa te esquecer Eu entre em outra relação Só pra fazer alguém sofrer Quando tô me apegando, aí você liga só pra bagunçar minha vida Isso cê sabe bem É você me usando e eu usando alguém Sucita, vai Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda, merda Trocando quem presta por quem não presta Trocando quem presta por quem não presta Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Trocando quem presta por quem não presta Trocando quem presta por quem não presta Fala meu parceiro Silvano Sul Vitor Drinks e Silvânio Drinks Fala meu parceiro Vitor Locutor Repertor no novo Repertor no novo Tem centímetro, G4 Diferente, solente Tô tá me dando as olhadas e deixando minha cabeça a mil Puta que pariu E o pior que cê nem desfaça Tem maldade na sua cara Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Esse jingue se tá tomando, me fez zerar Será que cê deixa eu participar? Vai, chama, chama, chama Oh, vontade de ser esse canudinho Mata, só cê de vir devagarinho Dando volta na sua boca, fica molhadinho Ai, essa língua passando Oh, vontade de ser esse canudinho Mata, só cê de vir devagarinho Dando volta na sua boca, fica molhadinho Ai, essa língua passando em mim RR Conect A melhor internet de São Cristóvão Açaí teria aqui a Rita O melhor açaí de São Cristóvão Sérgio Pé Tu tá me dando as olhadas e deixando minha cabeça a mil Puta que pariu E o pior que cê nem desfaça Tem maldade na sua cara Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Esse jim que cê tá tomando me fez relirar Será que cê deixa eu participar? E aí, bebê? Vai deixar eu participar? Vai! Oh, vontade de ser esse canudinho Mata, só cê de vir devagarinho Dando volta na sua boca, fica molhadinho Ai, essa língua passando vai Oh, vontade de ser esse canudinho Mata, só cê de vir devagarinho Dando volta na sua boca, fica molhadinho Ai, essa língua passando em mim Fala, meu parceiro, meu é Tonson Igual pressão Tamo junto Galera de Monte Alegre Fala, meu parceiro Alex Filho Senta bem E aí, bebê? E aí, bebê? Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí Cachaça E aí E aí Foi gostoso E aí Foi você E aí E aí